Rapaziada, dessa vez a gente vai escolher a roda do polo Pra quem não sabe, vamos ali, vou mostrar um negócio pra vocês Salve galera, firmeza total, seja todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo pesadão no canal E mano, esse vidinho vai vir pesado, rapaziada, porque hoje a gente vai escolher a nova roda do polo, velho Tô muito ansioso, rapaziada, já vou falando pra vocês Não vou comprar agora, apenas tô pesquisando, tô vendo algumas rodas da hora Então, com a ajuda de vocês aí, mano, deixa no comentário qual roda vocês curtir A gente vai lá pro computador lá, a gente vai mostrar algumas rodas que eu acho muito loucas E que ficaria muito top no polo, mano Pra quem não sabe, esse Voyage aqui também é meu, Voyage enquadrado, né 85, carrinho eu gastei mó dinheiro A roda, mano, dele novinho, eu comprei novos, pneu novinho, tudo zero Vai lá por dentro do bichão Vamos abrir aqui pra vocês verem, rapaziada Olha como que tá o Voyage Filézão, né, mano Carrinho top, banquinho de couro Volantinho da surf Conta girão lá Carrinho tá monstro Mas, rapaziada, dessa vez, ó A gente vai escolher a roda do polo Pra quem não sabe, vamos ali, mano, vou mostrar um negócio pra vocês O polo eu já comprei com essas rodas aqui, velho Essa tampinha da Vulcano, a Vulcano me mandou Mas a roda é muito top, ela é 15, tá ligado? Ela já veio no carro Essa daqui é roda, eu não comprei Essa roda eu não comprei Já veio no carro E eu curto também, bastante essa roda Só que eu queria colocar uma 17, né, mano Pra chegar mais ou menos aqui, né, velho Uma rodinha muito louca A gente tá pesquisando essa rodinha aqui, eu acho muito louca Pessoal lá na 17, se eu achasse também, eu acho que eu compraria, hein, velho A roda tá bem suja aqui Tem isso aqui, rapaziada Como vocês podem ver, ó Olha aqui, velho Isso é louco, mano A roda tá filé, rapaziada Mas eu quero colocar lá 17 Vou mostrar aqui pra vocês verem Aqui atrás, aqui também, ela Muito top, mas A 17 vai ficar muito top, velho, mano Não tem comparação com a 17 A 17 é meu sonho ainda Então é isso, rapaziada Lembrando vocês, mano Eu não vou tá comprando a roda agora, mano Só vou mostrar alguns modelos pra vocês Que me interessa e que eu quero pôr no polo Vou juntar o dinheiro pra conseguir colocar Então é isso aí, rapaziada Já vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal Ativa o sininho Estamos rumo a 10 mil inscritos A gente vai chegar Então vamos lá pro computador Vamos mostrar alguns modelinhos de roda pra vocês, mano Tamo junto Então, rapaziada Tamo aqui na frente do computador Mano, olha os modelinhos de roda aqui Que tem pra gente comprar, mano Pro polo Eu queria uma assim, mano Nossa, velho Essa aqui ficaria top no polo, hein, velho Imagina Olha só que baguizão Baguizão monstro Vamos entrar aqui nela Vamos ver algumas fotos Olha só, rapaziada Olha essa roda, velho Que top Essa roda aqui, rapaziada Eu curti demais Imagina ela no poleira 17 Cê é louco, velho Essa aqui também, rapaziada Olha que louca Olha que top essa aqui também Cê é louco, velho Essa aqui ficou top, hein, mano Cê é doido, velho Cê é doido, velho Olha aí, ó Baguizão top demais Mas olha o preço Mil real cada Não, parta mil real Ué, até que não tá muito caro não, velho Levantar um dinheiro a gente consegue Vamos ver umas outras aqui Mano, essa daqui, velho Eu curto ela também, rapaziada Essa rodinha aqui é muito louca Olha quanto que tá O jogo 1980 Até que não tá muito caro não, mano A roda é top demais Olha que louca Vamos ver aqui as outras opções aqui da Dela Olha só Ela é tipo uma Ela é curvada pra dentro, sabe Vem saindo os aros Muito top Muito top demais, velho Olha como que fica Cê é louco, mano Essa daqui eu curto, hein 1980 É, velho Até que não tá muito caro, não Vamos ver aqui umas outras rodas aqui Olha essa aqui, rapaziada Essa daqui tá meio daorinha, mano Mas, sei lá Não me interessou muito E essa aqui da BMW, hein Top demais também 1960 Vamos ver as outras aqui Mano Essa roda aqui, velho Eu acho que ficaria muito top no carro, velho No polo O que vocês acham? Mas olha o precinho também, mano 1280 Conto, velho Cê é louco Mas, mano Essa roda é top demais, velho Top demais Elas Top de linha Eu também queria colocar uma dessa daqui no polo Eu acho que Se eu fosse colocar Eu acho que eu queria uma assim, ó Desse jeito, assim Se eu use emblema preto Os emblema preto também é da hora, mano Mas essa daqui, velho Nossa, eu acho que me encantou mais, velho Cê é louco Top demais Ela é o jogo de roda Golf GTI 2016, euro 17, 4 ou 5 furos, mano Cê é louco Top demais Olha como que fica no Golfão Cê é louco Top demais, mano Então, essa daqui também é uma das que eu tô em mente Vamos ver umas outras aqui Olha Rapaziada Essa daqui também é da Porsche, mano Eu acho que ficaria gringa no polo, hein Cê é louco, mano Olha O bagulho é monstro demais, velho Ele tem 4 e 5 furos O do polo, pra quem não sabe É 5 furos no polo, né E essa aqui, velho Eu ficaria louco, hein Olha 5 furos Olha que bagulhão monstro Olha o precinho 1.980 o par É, até que não tá muito caro, não, velho Mas só os pneuzinhos Já São uns 2 Uns 4 mil real, velho Top demais, hein, rapaziada Cê é louco Vamos abrir umas outras Essa daqui também Eu curti pra caramba Ela já vem no novo polo Mas a que vem no polo novo Acho que é 15, mano É 15 ou 16 Essa daqui é a 17 Também muito top Olha o precinho 3.680 Mano, essa daqui é top demais, velho Aqui é a do polo Que tá no polo No modelo 17 Rapaziada, essa daqui Aqui tá no polo Aqui eu mostrei pra vocês Mas essa daqui é o modelo 17 Ela é muito maior Nossa, velho E fica top, hein, velho Cê é louco Olha no golzinho Fica top demais, velho 1.960 o par Mas essa daqui é Eu já acostumei com ela da 15, mano Então eu quero pegar uma diferente, velho Cê é louco Ó, essa aqui é louca demais, velho Cê é doido 1.940 E essa da Vulcano Cê é louca Essa daqui é as gringonas Maior preço, mano Quase 3 pau, velho Cê é doido Aí não dá não, né Olha essa aqui, mano Que louca Vamos ver se a gente acha alguma Monstrona Essa daqui também é daorinha Rapaziada Muito louca Nossa, velho Essa aqui É a nave das naves, velho Nossa Essa daqui Eu acho que Se fosse pra mim escolher Eu escolheria ela Sem dúvida, velho Eu acho muito linda Essa roda aqui, mano Olha o preço 2.180, velho Também é caro pra caramba Cê é louco, moleque Olha essa, mano Cê é louco, velho Top Então é isso aí, rapaziada Tamo com umas rodas aí em mente Eu não vou falar pra vocês Que eu vou comprar agora Não vou comprar Tô pesquisando ainda Tô vendo alguns modelos Então, rapaziada Essa daí foi algumas rodas aí Que eu mostrei pra vocês aí Que eu tô interessado Tem que pegar Velho Não vai ser agora Vai demorar um pouquinho Tô levantando dinheiro Mas vai sair, velho Se Deus quiser E, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí Deixa nos comentários Qual roda vocês curtiram mais aí, velho Eu vou ver os comentários Eu vou responder a todo mundo E é isso aí, rapaziada Vamos sonhando E correndo atrás Pra conquistar cada Cada coisa, velho Que a gente sonhar na vida, tá ligado É uma dica que eu deixo aí pra vocês aí, mano Se você tem um sonho Corra atrás Nunca desista Persista Que tudo acontece, mano Tamo junto É nóis, rapaziada Uma 10 mil inscritos A gente vai bater logo, logo Se Deus quiser Logo, logo O bolinho vai tá vindo com as 17, mano Tamo junto É nóis E fui, mano E aí, rapaziada 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 E aí, rapaziada